Lex Luger e Jim Hurd pediram pra sair no último episódio. No final das contas, a WCW perdeu o campeão e a pessoa que, mesmo tocando mal as coisas, era responsável pela empresa nos últimos três anos. Com instinct no topo mais uma vez e Keep Alan Frye, corrigi a pronúncia, como vice-presidente substituto, algumas mudanças começaram a ser vistas no ambiente da WCW. Teve coisa boa, teve coisa ruim, e nós vamos ver tudo isso no episódio de hoje. Quando Keep Frye assumiu a rédea desse barco furado chamado WCW 1992, a empresa se encontrava numa situação curiosa de fazer bons shows, mas com audiências horrorosas. Eventos especiais e pay-per-views conseguiam render no aspecto técnico, mas não tinham nem de longe o grande apelo que possuíam na época em que Ric Flair arrastava multidões pras arenas e para compras no tal do circuito de eventos pagos na televisão. Como eu já comentei alguns episódios atrás, Jim Crockett ganhou crédito por trazer nomes como Rick Rude de volta, e o Rude realmente chamava muito a atenção nos house shows, no programa que ele tinha com o Sting. Mas a WCW se deparava com aquele mesmo problema que tinham com o Lex Luger. Tinha um lutador, mas não tinham por uma quantidade ilimitada de datas, então eles precisavam se planejar muito para não queimar tudo que o contrato estabelecia em pouco tempo. E olha que o Rick Rude tinha um contrato de 300 mil dólares anuais, um valor gigantesco para a época e para alguém que você nem pode contar por tanto tempo, e que com certeza iria pedir muito mais para seguir por mais tempo com a empresa. Seguindo nessa linha de raciocínio, a gestão Keep Fry estava querendo oferecer um contrato muito similar para o Bret Hart, na época na WWF. O lutador até aceitou a proposta de 300 mil dólares anuais em fevereiro de 1992, só que como ainda tinha contrato até o mês de setembro, muita água passaria por baixo da ponte e ele renovaria com a empresa de Stanford. Buscando uma nova pessoa que poderia parecer uma estrela, a próxima aposta da WCW seria em Big Van Vader. A vontade de todos que compunham a equipe diretiva era de assinar um contrato exclusivo e fazer com que o Big Van Vader largasse os seus compromissos com o Japão, trabalhando a tempo completo para a WCW para que pudessem colocá-lo como top heel. O que seria necessário para isso? Abrir os cofres. O Vader ganhava 200 mil dólares anuais no Japão para trabalhar por apenas 12 datas. De todas as formas, a WCW o queria como World Champion. Em outros contextos, nós falaremos um pouco mais sobre o Vader como figura de topo, só que ainda não é o momento, porque outras coisas preocupavam a WCW no aspecto financeiro, inclusive. No primeiro trimestre de 1992, o estado da Flórida discutia entre os seus representantes políticos a instauração de uma regulamentação do Pro Wrestling, mais ou menos como existe hoje em Maryland. A maioria das cidades boas da WCW era na Flórida, principalmente Jacksonville, que era um dos principais territórios para shows. Mas aí eles precisariam escolher, ganhar dinheiro e se submeter às regulações, que incluíam testes frequentes de esteroides e outras coisas também, ou simplesmente abandonarem a cidade. Como os bastidores eram repletos de agulhas e remédios, saia mais lucrativo parar de fazer shows no lugar mais lucrativo, por mais bizarro que isso pareça. Acabou que essa proposta foi derrubada com um quase consenso de que o Pro Wrestling, falso que é, não era sequer digno de discussão pelos legisladores daquele estado. A realidade é dura, meus amiguinhos e amigolas. Para aparecer bem para o público, Keep Fry, o novo vice-presidente, anunciou que a WCW estaria lançando uma política anti-esteroides, que incluía vídeos antidrogas nos shows semanais, e a divulgação de um documento de nove páginas, que essencialmente continha regras como os lutadores não podem usar esteroides, os executivos não podem encorajar o uso de drogas, e os médicos da WCW não podem prescrever essas drogas, a menos que exista uma necessidade médica evidente. Após seis meses do começo da política, a empresa iria avaliar os resultados, e caso houvesse a necessidade, implementariam os testes de esteroides. Uma das partes principais da nova política era de que a WCW implementaria testes voluntários, e empregados que se testassem regularmente e fossem aprovados nos testes, teriam um bônus de 10% em seus salários anuais, o que repercutiu bem internamente, só que criava-se um problema, havia gente que não largaria os esteroides por 10% de aumento, então isso poderia implicar em testes obrigatórios no futuro próximo. Então mesmo tentando promover o bem, o Keep Fry causava preocupação nos bastidores. Rick Rude, por exemplo, era um dos mais vocais contra a nova política. Durante os seminários que os médicos faziam alertando sobre os riscos dos esteroides, o lutador afirmava que todos ali sabiam dos riscos, e que o uso das substâncias era uma escolha profissional deles, bem como não cabia ninguém dizer o que eles poderiam ou não poderiam colocar nos seus próprios corpos. Tentando implementar uma política séria, o Keep Fry pisava no calo de muita gente. Só que quando o assunto era dar bônus, Keep era especialista. Ele começou a prometer bônus para quem trabalhasse mais duro e fizesse as melhores lutas nos grandes eventos. No Super Bro 2, aquele lá da despedida do Lex Luger, o Fry pagou 2.500 dólares para Brian Pillman, Justin Liger, Rick Rude e Rick Steenbult. Machucado, Luger fez junto a Pillman um grande clássico. E ainda ganhou um dinheirinho, olha que beleza. Essa política motivava um pouco mais os lutadores que recebiam menos, mas que eram talentosos. Outra das mudanças promovidas pelo Keep Fry na sua curta jornada foi a mudança do Saturday Night. O programa semanal se tornou algo mais próximo de um talk show, parecido com o que era o Prime Time Wrestling da WWF. Esse novo formato trazia lutas longas de lutadores ruins, convidados ruins para as entrevistas, públicos mortos e muita repercussão negativa com os fãs. Certamente foi um dos maiores erros da gestão Keep Fry. Quem ia para as arenas enfrentava um intervalo gigantesco de uma luta para outra. Tudo isso para que os segmentos fossem gravados. Keep, logo no começo da jornada, já teve que lidar com muitas mudanças na parte corporativa da WCW. Bill Shaw assumiu como presidente da WCW no lugar do Jack Patrick, e o Keep começaria a responder para um executivo conhecido como Bob Deal, o responsável pela Omni Arena, que seria meio que só o chefe dele mesmo. Mesmo com as mudanças, o Keep Fry começou a organizar um torneio pelo NWA Tag Team Championship. A maior luta pessoal do advogado foi para conseguir utilizar o nome da NWA, e após mais de um ano de imbróglio, ele conseguiu resolver esse B.O. O título de duplas começaria a ser disputado no Clash of Champions 19, em junho de 1992. Vou falar mais sobre esse torneio no próximo episódio, porque foi realmente interessante. Antes mesmo da chegada do evento e do mês de junho, o Keep Fry pediu o boné, nem que ele foi colocado para fora da WCW. O vice-presidente deixou de ser vice-presidente, quando a nova gestão da WCW contratou o Bill Watts para o cargo. O Keep, nesse cenário, seria o segundo homem, respondendo diretamente ao Bill Watts. Ele preferiu entregar o cargo, que ficou com o Jim Ross. O Keep, então, foi trabalhar na divisão de entretenimento da TBS, refazendo a sua dobradinha com o Jack Patrick, só que bem distante do wrestling. Então, Bill Watts chegou e disse que a prioridade máxima seria em resolver a audiência televisiva, porque nenhuma empresa conseguiria levar pessoas para os house shows se ninguém assistisse o show da televisão. A intenção do Bill era promover um show mais realista e mais crível que o da WWF. Era meio que um resgate da filosofia. A promessa era de um ambiente mais rígido nos bastidores. Mas sobre isso a gente fala mais no próximo episódio da série A História da WCW. É isso aí, pessoal. Fim do décimo segundo episódio da História da WCW. Na próxima semana, a gente começa a falar da era Bill Watts. O comecinho da era. Tem coisa boa que já ficou do Keep Fry. Tem algumas coisas que também já não agradam. Olha, a WCW 1992 é um caos. É a primeira onda de caos que já existe. Enfim, na próxima quarta-feira, às 18 horas, nós temos episódio novo. Aqui nesse card que tá aparecendo, você curte todos os episódios da série nessa playlist que eu preparei pra vocês. Na descrição do vídeo tem todas as redes sociais pra você interagir com a gente. Tem servidor no Discord. Tem o grupo do WhatsApp. Tem meu perfil no Twitter. É onde eu estou mais ativo. E o que me resta é pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa série com o pessoal. Beleza? Tchau, tchau galera! Fui! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.